E ponto, por isso que eu pedi pra ele. E ela não pediu por causa disso, porque ela chegou aqui já. Sabe que nós três na roça, né? Semana que vem, né? Quem é as três? Ela, Érica, Érica, ela e acho que é a Lini. Então, quer dizer, e a roça, sério? E ela que faz a porra da fofoca toda, então, eu vou, mas tem uma hora que eu vou botar ela no lugar dela. Quem falou que é elas três na roça? A Day? Ela chegou aqui gritando, aí foi lá, gritou pra ir pra câmera, até saí E aí E aí E aí E aí E aí